Vem, vem comigo que chegou a hora do Caixa Iluminado, iluminando o Rio de Janeiro. Na nossa última gravação, eu estive na Rede Economia de Itaipuassu. Você tem que ver como é que foi. Confere aí. É pra iluminar a sua vida, é pra iluminar todo o Rio de Janeiro. Vem que é o Caixa Iluminado. E eu explico pra você, claro, como é que funciona. Você vem pra Rede Economia, você enche o seu carrinho e na hora de passar no Caixa, se aquela luz lá em cima do Caixa acender, é bingo. Você não paga nada. Nós estamos na loja Rede Economia de Itaipuassu, pra saber quem vai ganhar. Olha Itaipuassu, ligadinha na Rede Economia e na Record TV Rio. O cliente tá passando aí, ó, cenoura. Olha o feijão, deve ser da feijoada. Ih, olha lá, acendeu. Número 5! Renata, vamos passar a tua compra inteira? Olha o tamanho do carrinho, passa! Passou o penúltimo, vai pro último. Olha quanto deu! 1.374,72! Tem produto da Sadia ali? Ali, já mostrou que tem. Vamos pra segunda fase? Vem comigo! Vem comigo! Tá aqui a compra da Renata, que encheu dois carrinhos. E tá aqui o carrinho da Sadia. Pra ganhar, tem que saber o slogan da Rede Economia. Tá nervosa, Renata? Sim! Não fica não, que a sorte tá com você. Valendo o carrinho da Sadia, vamos lá? Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Ela ganhou o carrinho da Sadia! Pode bater palma pra ela. É isso, é a Rede Economia fazendo de tudo pra você economizar mais. Amanhã eu estarei na Rede Economia de Botafogo. Alô, galera da Zona Sul, anota, anota. Rua General Polidoro, número 74, com mais um caixa iluminado pra você que é cliente da Rede Economia. Não deixa de não, eu sempre te digo, se a luz do caixa acender na sua hora de passar as compras, você sai sem pagar nada, nada mesmo. O caixa iluminado da Rede Economia de Botafogo é amanhã. E claro que eu vou estar lá esperando por você. Partiu? Tino Júnior! Tino Júnior! Tino Júnior!